Vai! Vai! Mulherada gosta! Tu é acostumado a conhecer você? Lira! Encosta! Equipei meu carro e as meninas enlouqueceu! Vai! Vai! Equipei meu carro e a menina vai! Vai! Equipei meu carro e a menina enlouqueceu! Vem pra cima do avião que você vai! Opa! Olha! Segura a barraca Carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão Busca apreensão, carro pancadão, carro pancadão Eu botei quatro rodas, suspensão A, vidro fumê, pé do solar Power DVD, GPS pra rodar, botei banco de couro pra menina se citar E a mulherada que, mulherada que, me resta E a mulherada vira, mulherada em costa E a mulherada que, me resta E a mulherada vira, simbombinho, gosta Equipei meu carro, pra menina enlouquecer Equipei meu carro, pra bisinho enlouquecer Era de surubim Goiânia aqui pra gente Oh, que re dancou, bom aí Um abraço pro seu doutor barraco e vem aí com o rosão Busque a prisão